Eu estou aborrecido, sento tempo pra cá Me casei com uma mulher que tem a mania de dar Eu tudo adquiri, com trabalho eu sou bom Ela está dando tudo, me deixando na pior Ela deu tudo, tudo que é meu Ela deu tudo, só ainda não me deu Ela deu tudo, tudo que é meu Ela deu tudo, só ainda não me deu Ela deu meu sapato, minhas calças, um cinturão Ela deu minha camisa, velhação de situação Ela deu o meu chapéu e junto com o meu violão Ela deu tudo, tudo que era meu Ela deu tudo, só ainda não me deu Ela deu tudo, tudo que era meu Ela deu tudo, só ainda não me deu Ela deu tudo, só ainda não me deu Ela deu tudo, tudo que era meu Ela deu tudo, só ainda não me deu 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 Ela deu tudo, tudo que era meu Ela deu tudo, tudo que era meu Ela deu tudo, só ainda não me deu E agora, moçada, quem sabe... Ela deu tudo, só ainda não me deu 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 Ela deu tudo, só ainda não me deu